Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dantas Game, não esqueça de deixar o like e se inscrever que isso vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Não esqueça aí, beleza? Galera, eu vou falar hoje aqui, a dica de hoje é qual a hora certa de aposentar o seu jogador. Muita gente tem dúvida sobre isso aí e eu vou estar explicando pra vocês, assiste o vídeo todo aí pra você entender. Bom, alguns termos que eu vou usar aqui, talvez alguns de vocês não vão entender porque não conhecem ou não sabem do que eu estou falando. Então, recomendo vocês assistirem também ou antes desse vídeo aqui, como montar um time da maneira correta 2020, que eu fiz esse vídeo mês passado, parte 1 e parte 2. São duas partes, ok? Assiste esse vídeo pra você entender alguns termos que eu vou usar aqui como auge, desenvolvimento precoce, normal e tardio, entre outras coisas, ok? Então, vamos lá, qual a hora certa de aposentar o meu jogador? Galera, o jogo, o próprio jogo, ele poderá informar que o seu jogador vai se aposentar, obrigatoriamente. Vai chegar um momento em que o seu jogador vai ter que se aposentar, mesmo que você não queira, ponto. Segunda coisa, alguns jogadores, eles podem se aposentar com, não sei, 35 anos, já vai ter a opção de aposentar. Eu não lembro a idade exata, a idade mínima exata que um jogador pode se aposentar, né? Eu não lembro se varia ou se tem uma idade mínima. Eu sei que com 35 anos, alguns jogadores já se aposentam, já tem essa opção. Por exemplo, aqui, ó, o meu, deixa eu ver, o meu Davi Luiz. Ó, o Davi Luiz, eu clico nele aqui e vou aqui, ó, aqui embaixo, clico aqui, ó. E ele já tem a opção de se aposentar. Esse vídeo não vai ser longo, tá, galera? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Hall da Fama, certo? 2020, ok, já tem a opção aqui de se aposentar. O benefício de aposentar um jogador é que ele, galera, ele vai poder se transformar em um item. Um item pra você poder usar em outros jogadores depois, ok? Jogadores de 5, 6 e 7 estrelas tem essa opção aí de se aposentar e se transformar em um item, certo? Vamos lá, então. Qual a hora certa de se aposentar? Você esperou até agora? Vou dizer agora. Quando, na minha opinião, se o seu time já chegou no auge... Deixa eu botar uma pausa aqui. Sim, tive uma interrupção aqui. Bom, depois que o seu time chega no auge, aí sim você pode pensar em aposentá-lo, galera. E a dica que eu dou é a seguinte. Se o seu time chegou no auge, ou passou do auge já, e você não consegue mais, não consegue alcançar as suas metas. Ou seja, eu não sei, pode ser qualquer meta. Ficar entre os três primeiros pra subir de divisão. Ser campeão da temporada. Ser campeão da Copa dos Técnicos. Se você passou do auge e não consegue mais atingir a sua meta, Então, essa é a hora exata de você aposentar o seu time. Então, algumas pessoas poderão aposentar o jogador com 35, com 36, outras com 38, 39, 40. Vai depender muito da ocasião e do momento do time. Certo, galera? Então, essa dica aí é super fácil. Chegou no auge, ou passou já do auge. Se você não consegue atingir suas metas, não adianta você ficar com um time que só está lhe dando gasto e não conquista nada. Tá certo? Entendeu? Parece uma dica simples e realmente é. Só isso, galera. Essa é a hora certa de você aposentar o seu time. Ou seja, cada um que vai saber o seu momento certo. Se, por exemplo, eu, o meu time agora, por exemplo, ele já passou do auge. Deixa eu ver com quantos anos meus jogadores normais estão. Acho que é 35 ou 30. Eu acho que eu estou com 35, mas vamos ver aqui, velho. A maioria dos meus jogadores são normais. É, 35 então. Meu jogador está com 35 anos. Eu estou ganhando as temporadas ainda. Terminando em primeiro, inclusive essa. Eu estou em primeiro e é uma temporada aqui da liga. Cadê a liga, velho? A estrutura da divisão que mudou sempre. Eu estou no estrela 18, velho. E ainda estou ficando em primeiro com 35 anos. Se a minha meta é subir para o superastro, eu continuo com esse time enquanto der. Não é verdade? Se a minha meta é não subir, aí eu posso trocar de time. Porém, galera, a minha meta nesse momento é o seguinte. Eu não quero ir para o superastro. Por isso estou jogando uma doméstica, tá? E aí eu estou fazendo uma série do Albameyang conseguir chegar nos 600 gols. Que eu acredito que ele não vai chegar, mas que ele vai passar dos 500 pelo menos. E eu estou jogando doméstica, como eu falei, porque não quero ir para superastro. Muito pelo contrário. Eu quero agora descer. Eu quero descer até aqui, ó. Até a estrela 1. Ou até talvez o craque. Não sei. Tá? Eu quero descer de divisão. Né? E como a minha meta não é mais subir de divisão, eu poderia sim formar outro time. Mas como eu estou ganhando ainda temporadas e com isso eu ganho moedas, ganho dinheiro, etc, etc, né? Eu estou jogando na doméstica para não subir. Porque como vocês sabem, na doméstica você não sobe e nem é rebaixado. E aí quando o meu time estiver bem ruim mesmo, eu vou botar outro time só para descer de divisão. Tipo um time só de 4 estrelas. Porque eu quero realmente descer para cá. Né? E para quem está se perguntando por que eu quero descer aqui, ou até para craque, eu vou dizer por quê. Porque se eu descer para a estrela 1, é muito mais fácil do que o estrela 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Né? Por isso, galera. E sendo mais fácil, eu posso montar até um time de 5 estrelas bom e ganhar as Copas dos Técnicos. Ou um time de 6 e 7 estrelas e ganhar as Copas dos Técnicos com facilidade e ganhar várias seguidas. Entendeu? É isso. Deixa eu ver quantos minutos aqui. 7 minutos. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fortaleça aí o canal. Deixa o like aí. Quem não gostou, deixa pelo menos o dislike. Deixa pelo menos o dislike aí. Belezinha? Valeu, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui mostrando o meu relatório de olheiros, ok? Vamos lá. A dica já foi dada. De qual o melhor momento de aposentar os jogadores, né? Não era aqui não. Eu tinha que ter entrado. Se você tiver curiosidade de ver o meu relatório de olheiros com mais de 500 jogadores, fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar agora. Bom, no meu relatório de olheiros tem 590 e poucos jogadores. Porém, alguns são de 4, 3, 2 e 1 estrelas. São jogadores que eu não vou usar mesmo, né? A não ser no exemplo anterior que eu falei para ser rebaixado de propósito, né? Bom, então eu vou mostrar a vocês a quantidade de jogadores de 5, 6 e 7 estrelas que eu tenho. Deve dar uns 500 e pouco. Tá aí. 571. Vou mostrar agora só os de 7 e 6. São 156. E eu vou mostrar todos eles agora para vocês aí. Beleza? Vou começar aqui pelos de... Deixa eu ver aqui. Vou começar pelos mais... Os mais fracos, né? De 6 estrelas, de 6 e subindo para os de 7. Então tá aí, galera. Belote, Belote, Lacazette, Lacazette, Massaro, Mertens, Elbeck, York, Guagliarella, Huntela, Piacek, Martinez, Guerreiro, Falcão, Rodrigo, Rodrigo... Vamos passar mais uns 5 aqui. Carlitos Tevez, jogou no Corinthians, Douglas Costa, Juventus, Tiesa, Tiesa, Tiesa... Você tem 3, né? Gelson Martins, Overmars, é um jogador lendário. Politano, Pepe, Pedro, Promis, Sterling, Gnabry, Mané, Mané, William, Archave, Mertens, Douglas Costa, Coutinho, Felipe Coutinho, né? Jogador da seleção. Douglas Costa também. Richarlison, Son Rengmin, Zaha, Diago... Di Zagoevi, Sigurdsson, Hernanes, jogador de São Paulo, não sei se ele ainda tá no São Paulo, Pastore, Ozil, Marco Asensio, Mata, Schneider, Banega, Banega, Chamberlain, Beckham, outra lenda, Balder, Marco Asensio, Son Rengmin, Carrasco, Vidal, Outro Vidal, Alan, Matuidi, Machísio, Fábregas, Wilshere, Nangolan, Sant Cazorla, Tiago, não sei qual o sobrenome dele ali, Toré, Gundogan, De Rossi, De Rossi, Partei, Outro Partei, Florenzi, Florenzi, Madio, Ricardo Pereira, Arias, Arias, Aurier, Lissenstein, Lissenstein, Sérgio Roberto, Alex Telles, Mendi, Tremolinas, Marco Alonso, tem três, Martínez, Kolasnik, Sérgio Barro, Camara, Lenglet, Cárrio, Rodrigues, Maguire, Boateng, outro Boateng, Ta, Jardel, Marquinhos da seleção, zagueiro, Jones, Sócrates, Alder, Samuel, Adam, Ospina, Subazic, Silens, Silens, Pickford, Júlio César, Kepa, Farman, Xiezenic, não sei falar o nome desse cara, nossa, velho, tem três Griezmann, velho, três, Adriano Imperador, outra lenda, Benzema, Piaček, Albameyang, Lukaku, Agüero, outra lenda, o Henry, e essa lenda, esse fenômeno aqui, que eu tenho dois deles, é o Maradona, lendário, os dois são lendas, lógico, Messi, futura lenda do futebol, com certeza, Dybala, Bale, outro Bale, Mbappé, outra lenda, o Figo, Salah, excepcional, jogador de Maria, Hazard, Reus, vocês vão observar que agora, os de sete estrelas, Esteren, Rodrigues, Ames Rodrigues, Fernandinho, Modric, Pogba, Toni Kroos, Sérgio Busquets, Kimmich, melhor lateral direito, no momento do Péz, Hauke, Laporte, Vertogen, Piquet, outra lenda, Campbell, Alisson, goleiro da seleção, e o outro goleiro da seleção, Ederson, Oblank, Neuer, e Courtois, esses são os meus jogadores, de seis e sete estrelas, valeu galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, e compartilha o vídeo com a galera, beleza, é nóis, fui, valeu, Vó, 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 Tchau.